Olá rapaziada, olá galerinha! Pessoal, é o seguinte, a gente tem recebido algumas perguntas pedindo algum auxílio em relação ao funcionamento de sifão Bell pessoal, porque alguns sifões de uma galerinha aí não está cortando, não está fazendo a descarga, a água fica em fluxo contínuo, não para mais e o que acontece é o seguinte pessoal, a gente tentou mostrar em alguns vídeos, sobre como montar um sifão Bell para não ter problema, esse aqui por exemplo galera, que está aqui nessa caixinha de 20 litros, essa caixinha tem 15 centímetros de profundidade, esse aqui por exemplo galera, já está funcionando há alguns meses, vários meses sem ter nenhum problema, inclusive eu vou tirar ele dali para mostrar para vocês, para vocês verem como que ele já está com um certo lodo grudado nele, porque já faz tempo que ele está ali funcionando, eu poderia tirar, lavar para mostrar para vocês, mas não, eu vou mostrar sujo, que é para vocês verem que ele está funcionando já há tempos, inclusive pessoal, embaixo aqui na descarga dele, está até sem aquele cotovelo, funcionando perfeitamente, acabou de acontecer um corte ali, porque o que acontece rapaziada, é como a caixa é pequena, ela tem um volume de água pequeno, você precisaria de uma pressão maior, de um volume maior de água para ter uma descarga, para ter um sifão funcionando 100%, se você usasse um de 25 milímetros, tá, em caso de caixas de 100 litros para menos, usem pessoal, a flange de 20 milímetros, para você não ter problema, use a de 20 milímetros, até para caixas maiores, se você quiser, pode usar de 20 milímetros em todas, mas tome esse cuidado pessoal, eu vou deixar de novo aqui o vídeo sugerido aqui em cima, sobre sifão bel para caixas pequenas, e logo em seguida eu vou deixar o link também de sifão bel para caixas maiores, ok pessoal? Aí depois, dependendo da profundidade de sua caixa, do volume da sua caixa, você vai mexendo no tamanho do sifão, ok? Pessoal, e é o seguinte, e aproveitando essas perguntas, tem o nosso amigo Luciano Camon, do canal Econoss, eu vou colocar o link do vídeo dele aqui no final, para vocês verem o que que ele fez para melhorar o funcionamento desse sifão dele, porque ele tem uma caixa de jardineira, é uma caixa pequena, com um volume de água pequeno, e o que que acontece pessoal? Pela caixa ser pequena e o volume ser pequeno, ele não fornece a pressão suficiente para que o sifão funcione bem, porque no caso ele usou um sifão de 25mm, né? Então vai a dica, entrem no canal do Econoss, do nosso amigo Luciano Camon, se inscreva no canal dele pessoal, para vocês acompanharem também suas dicas, porque o Luciano é uma pessoa muito legal, conhece bastante de aquaponia também, tem um belo do sistema funcionando, e curta aí pessoal, né? Mande aquele joinha para ele, se inscreva no canal dele, assim como todos os nossos amigos e companheiros pessoal, que tem seus canais de aquaponia, seus canais de criação de peixe, tá? Não custa nada você entrar no canal e mandar aquele joinha para a rapaziada lá, né? Assim como a gente também pede para mandar aquele joinha para a gente aqui, porque um likezinho no vídeo pessoal, isso nos ajuda a promover mais o canal e nos dá, nos dá assim um ânimo a mais para a gente continuar produzindo vídeos, tá pessoal? Vou mostrar para vocês ali o estado que está o sifão, ok? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. É isso aí, estamos chegando aqui perto da caminha de cultivo, é uma cama pequena, daquelas caixas de pedreiro fazer massa. Aqui rapaziada, vocês podem observar que aqui é um canto que bate muito sol, né? Vocês podem notar isso pelo aspecto aqui da... Desculpa pessoal, pelo aspecto aqui do copo do sifão, né? Já está esbranquiçado, por isso é bom colocar aquela tampa em cima para proteger, tanto de sol como também de algumas folhas, qualquer coisa que possa cair dentro. Olha pessoal, a água subindo já no nível, já vai bater no nível do sifão, né? Olha lá, no nível do copo interno do sifão, a água está chegando no nível, vai começar a descarga. Vou descer aqui para vocês verem. Começou a descarga pessoal, olha. E aqui pessoal, esse sifãozinho, esse está funcionando tão bem que aqui eu não precisei nem colocar aquele cotovelo, aquela curva de... Aquele cotovelo de noventa graus. Está dando a descarga, vamos deixar ela até o final. E esse barulhinho que vocês estão ouvindo é o venturi que está funcionando logo aqui embaixo. Dá para vocês verem as borbulhos vindo aqui por baixo. Olha só que legal rapaziada. vou mostrar lá dentro do copo. Vocês conseguem ver a água baixando de nível. O sifão funcionando perfeitamente pessoal, né? Vou voltar aqui embaixo. Vou mostrar o corte para vocês. Olha o corte, olha. Escutaram o barulho do corte? Perfeito, né rapaziada? Então é o seguinte, agora eu vou tirar aqui o copo do copo de Bel para vocês verem. Olha o estado que está aqui pessoal. Coberto de lodo, né? Essa é a altura que a maré chega. Sem problema algum pessoal, sem entupimento. Já ouvi comentários de que a mangueira entope. Tá? Um detalhe pessoal, na hora da confecção, na hora de apertar aqui a mangueirinha, não apertem muito pessoal, para que a mangueirinha não dobre, tá? Ó, ligeiramente fixada com a cinta. Aqui pessoal, um outro problema que acontece muito, o pessoal deixa entrar ar aqui por cima na mangueirinha. Se entrar ar, pessoal, não vai funcionar porque não vai pegar pressão. Então tomem cuidado. Aqui no meu caso, nem cola eu coloquei. Por quê? Porque eu peguei uma broca um pouquinho mais fina que a espessura da mangueirinha. Então, ou seja, a mangueirinha entrou justa ali no furo, sem precisar de cola. E lá dentro, a mangueirinha chegou até na metade do sifão. Ok? Outro detalhe que a galera não pode esquecer, é de fazer esse dente aqui, tá? Porque aqui vai entrar maior quantidade de água. Um detalhe do corte aqui da mangueirinha, pessoal, onde eu estou balançando aqui meu dedo do meio, ó, a mangueirinha fica mais ou menos uns 5 milímetros acima do desse dente aqui. Mais ou menos uns 5 milímetros. Porque é por aqui que vai entrar o ar, que vai fazer o corte da sucção. Ok, pessoal? Depois eu vou dar uma lavada aqui nesse copo, deixar ele limpinho. Mais ou menos uma vez por mês, ou até mais, né? Quando eu não esqueço. Eu tiro para dar uma lavada. Ok, pessoal? Olha lá o tubo interno. Tubo de 20 milímetros, pessoal, tá? A flange lá no fundo, ó. Flange de 20 milímetros. Tá, rapaziada? Então não se esqueçam dessa observação. Quando forem fazer as suas camas de cultivo, usarem flange de 20 milímetros. Tá ok, pessoal? Olha lá. Eu coloquei o copo já, começou a descarga. Né? Olha lá, dá para vocês verem a água já baixando ali, ó. Ok, rapaziada? Outro detalhe importante, galera, uma observação é sobre o sol. Muito sol no sistema. Olha como é que ficam os aguapés, ó. Bem amarelados. As próprias alfaces d'água, ó, bem amarelada. Isso aqui é muito sol, pessoal. A salvinha é uma planta que suporta muito bem o sol. Olha como que ela fica linda, pessoal. Ela fica linda, além de servir como um sombrite para o tanque dos peixes, né? Dependendo do peixe, tá, galera? Se pegar uma tilápia, a tilápia vai devorar isso aqui em dois palitos. No meu caso, nessa caixinha aqui, só tem lambariz. Só tem lambariz. Aqui tem mais ou menos dois quilos de lambariz. Tá? E é uma bombinha HBO 450 que está movimentando esse sistema aqui. Eu mostrei para vocês aqui as plantas que estão diretamente no sol. Hoje o tempo está nublado. Mas nesse horário aqui, pessoal, já pega um sol feroz. Feroz. Cebolinha, pessoal. Também é uma coisa que não suporta muito o sol. Olha como a coitadinha fica. Já os outros pezinhos, elas estão belezas. O alho também é um verde muito bonito. Para vocês verem, pessoal, qual que é a incidência do sol, eu vou mostrar para vocês ali os aguapés e as alfaces d'água que estão na sombra. Para vocês verem a diferença. Onde pega menos sol. Galera, olha aqui. Esses aguapés, pessoal. Que maravilha! Aqui não pega muito sol, pessoal. Pouquíssimo sol. Olhem só as alfaces d'água e show de bola. Onde não pega muito sol, mas sombra. Então, por isso, a gente lembra também. Se você puder fazer aquele sombrite, aquela cobertura com sombrite, muito melhor. Aí as nossas crianças nadando aí no sistema. Aqui ainda tem uma super lotação, rapaziada. Porque a gente ainda não fez aquele remanejamento. Estamos aguardando para ver se a gente consegue um tanque maior aí para os próximos meses. Para a gente poder fazer esse remanejamento. Poder fazer a biometria dos textos legalzinho. Ok? Então, rapaziada, fica assim. Aquele nosso abraço. Aquele nosso muito obrigado a todos os inscritos do nosso canal. A toda a galerinha que tem mandado aquele joinha para a gente aí. Que tem ajudado a divulgar os vídeos. E tem participado conosco dos comentários e tudo mais. Então, galera, fica assim. Eu vou deixar o vídeo do Luciano Camon aqui no final. Vocês entrem, cliquem. Vejam como que ele resolveu o seu problema de sifão teimoso. Todos podem fazer igual. A gente até já tinha sugerido a outros colegas que fizeram. Fizeram e também funcionou. E é isso aí, rapaziada. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima, rapaziada. Vamos lá. Deus nos abençoe a todos, galera. Até a próxima.